A nossa comunidade sabe que o Jornal Progresso completa neste ano 109 anos de existência. E é um prazer muito grande nós lançarmos nessa oportunidade o projeto Rio Caia nosso, o Rio Caia de todos. É um projeto jornalístico de longa duração que pretende conscientizar as pessoas e estimular um melhor trato para com o nosso grande tesouro que se chama Rio Caia.